Olá pessoal vou fazer agora um review rápido de um furador de papel esse aqui é da marca eu acho que é Duller ele é de aço aço cromado eu tinha outro meu que eu tinha já fazia acho que uns 8 anos aí ele descascou aqui porque o meu era cromado não era totalmente de aço inox e descascou aqui depois enferrujou e quebrou esse aqui também deve ser igual eles não são de aço inox eles são de aço de aço cromado e deve também que o tempo descascar eu comprei dois deixando a mesa da minha esposa e isso aqui vai ficar na minha mesa é muito bom para você colocar notas né papel de recado é feito no Brasil vem com essa proteção Zinha E aí é um pouquinho pontiagudo e tem uma boa qualidade não tem rebarba e eu gostei outro meu bem simplesinho barato aqui eu acho que foi nove reais e aí e aí bomzinho certo pessoal tá aí o furo do papel da marca do ler valeu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto